Pessoal, hoje um dia calmo e pacífico nesse mundo maravilhoso do Minecraft. É um mundo tão legal e incrível, galera. É o Tarzan? É, sou a Jana. A Jana? É a Tarzana? Sou a Tarjana. Eu tenho a estar ali no meio da floresta, irei trancar minha porta e fingir que não estou em casa. Tarjano, eu já te vi. Não vi. Jano? Eu posso te ver fugindo. Não, já pode. Eu posso te ver. Eu tenho que contar um grande segredo. Você tem um segredo? Eu tenho, mas ninguém pode saber. Não, espera. Se é um segredo, eu quero que todo mundo saiba. Então, todos devem saber. Espera aí, espera aí, espera aí. Tem verso. Ih, o que é isso? Você viu isso no chão? Você é cheio da grana, hein? Espera aí, você viu isso no chão? Então, esse é o meu grande segredo. Eu tentei, você vai explodir minha casa. Eu sou muito poder. Espera aí, espera. Não. Vou explodir o mundo. Precisa apedar aqui dentro. Meu Deus do céu. Foi mal. Foi mal. Não teve o som. Foi aí, beleza? Estou aqui do celular. Estava ali. Não, foi uma granada de fumaça. Não tem como entrar, não? Não, agora não. Tem que tapar um buraco. Como quem sevesse por minha casa, era isso que você queria falar? Não, não, João. Eu fiz um experimento super secreto. BANAPOOL! É isso? Você virou cientista agora? Virei. Deixa eu quebrar aqui. Ai, tem mais gente. Experimentos. O mundo inteiro, João. É coberto inteiro. Não adianta você quebrar. Está no mundo inteiro, João. Como assim, o mundo inteiro? Não está. Olha aqui, vem cá, vem cá. Está, está aqui. Eu quero provar. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Como é que você colocou isso? Tudo embaixo de todos os blocos são TNTs, bebê. Mas como é que você fez isso? Eu fiz assim. Sim, salabim. E aí aconteceu. Tá bom. A gente tem que esconder isso aqui, Miquel. Você contou para mais alguém? Ainda não. Ainda não, não. Você não conta para ninguém. Não, mãe. Não, pode deixar. Olha. Isso é um segredo, Miquel. Ninguém pode saber. A gente tem que tirar isso aqui antes. Como é que você vai fazer para tirar? Tive uma ideia. Cadê? Nossa, ainda bem que você botou a placa para o pessoal não vir aqui. Daí o pessoal vai embora. E aí fica todo mundo seguro. É isso mesmo. Não, não, não. Cuidado, mundo embaixo. A gente tem que... Não, não, não. Não, não. Não quebra aí. Eu não estou conseguindo quebrar a placa. Quebra aqui. O mundo inteiro tem que teimar. Ah, não pode. Não pode, não pode. É, boa avisar, não pode. Oh, Eric. Eric do céu. Não, peraí, 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 peraí. Oi, Eric. Opa, oi. 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 Tudo bem? Desculpa aí. Estou tendo um problema. O que foi, Eric? Espera, eu vou conversar com ele. Ele está fazendo mal. Vem cá, Eric. O que aconteceu? Opa. Ele está em casa. 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 Quieta, tá? Quieta. Toma, mom, mom. Eu quero dinheiro no meu baú. Finge que ele foi um pagamento para você ficar um pouquinho quieto, tá? Peguei faz tempo. Fique quieta. Vamos, Casey. Desculpa o seu silêncio por alguns minutos, tá? Pode contar o que aconteceu. Sim, Minecraft. Eu sou um cara especialista. Exato, exato. Só que assim, eu vi um documentário. De quê? Se bobear, era até seu e eu não estava sabendo. De TNT, JV. Ah, sim. E agora é JV. Eu fui... Eu quero explodir tudo, JV. Explodir tudo. Espera aí. Eu quero explodir tudo. Oh, eu vi ele. Você estava procurando a TNT para explodir. Não, não. Espera aí, espera aí. Afasta, afasta, afasta. Eu vou conversar com a Munkay, rapidão. Tá bom, tá bom. Oxe, mas ele está pouco... Ele estava tentando tocar ali, ó. Ele queria sair, ele queria sair, ele queria sair. Ele queria sair, ele queria sair. Isso é perigoso, 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 perigoso. Deixa, JV. Não, 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 não pode, não pode. Para quê, para quê? Aqui, ó. Deixa o que... Não, 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 espera aí, espera aí, espera aí. Não, não, não. Vamos separar, vamos separar. Vamos, Toma um negócio, toma um negócio. Tem um brinquedinho, um brinquedinho. Mas ela quer falar com o outro. Calma, calma, fala com ela, fala com ela. Calma. O Eric não pode saber, Munkay. O cara está louco para explodir o TNT. Olha como ele está na minha casa. Eu tenho um TNT, tem todo canto, né? Mas assim, eu tenho um TNT, ele quer explodir. Eu acho um belo acordo. Não, não pode. Já está vendo. Oi, Eric. Me ajuda, JV. Me dá isso, me dá isso tudo, me dá isso tudo que você tem. Você encontrou um flint, onde você encontrou esse flint, Eric? Oh, Eric, isso não é a TNT da boa, Eric. Ah, é para mim, ele tem roubado meu baú. Você não conhece a TNT da liberdade? Peraí, 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 peraí. Olha, tem um diálogo que não pode acontecer aqui. Vou contar um assunto. Oi? Eu estou gavido. Que? É? Isso é uma bomba, JV. Não, não, espera, espera. Me dá isso aqui, me dá isso aqui que dá na sua mão. É uma bomba mesmo. Me dá isso aqui, me dá isso aqui que dá na sua mão. Não, o outro, o flint, o flint. O outro? Eric, sabe como é bom explodir o tempo inteiro? Não, 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 como é? XI, 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 XI. Peraí, vamos começar com ela. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar? Você quer casa? JV. Oi, calma, meu Deus. Tem a minha velha cara. Eita, Eric, eu tenho um negócio para te contar depois. Peraí, depois, depois. Tem um negócio para te falar depois, né? Peraí, peraí, eu faço o seguinte. Oh, meu Deus, quebra aqui, quebra aqui. Eu vou pegar a madeira. Fiquem inseguros, não conversam com o outro não, rapidão. Fiquem separados um do outro aí. Vou pegar a madeira pra botar uma seca e separar um do outro. O que é isso? Eu tô ouvindo pichu-pichu. Ela tá tendo um pichu-pichu na minha casa. Silêncio. Ah, não. Você contou pra ele. Eu contei. Contei. Contou. Esqueceu. Você esqueceu? Tente. Eu não sei. O que você contou? Não contou, não contou nada. Não contou nada. Aí eu fiquei em casa. Quando eu tava querendo muito entender, sabe o que eu fazia? Contava palitinho. Ah, era isso? Aqui, ó. Conta palitinho aí, ele. Conta palitinho aí. Conta palitinho, conta palitinho. Tem muito pra conversar, né? Tem muito pra conversar, né? Me ajuda aqui com o negócio. Aqui, ó. Ele tá contando palitinho. João, se fosse você, eu não ia pra aí. Tem um creeper atrás de vocês. Se ele explodir, vai acabar com vocês. Tem mesmo... Você me salvou o mundo. O seu salvou o mundo. Por que, ele não vai explodir? Escutei. Opa, escutei. Foi um creep, foi um creep. Eu não tentei não. Foi um creep. Nossa, que... Separa isso aí. Separa isso aí. Eu tenho uma coisa pra resolver aqui Depois eu tenho que falar com você É mais divertido Ô JV, eu posso arrumar sua casa aqui? Pode, pode, pode Toma machado pra... O que que você quer? Muda a frase Pra quê? Que frase? Ok, o gatinho já tinha bundão Vem cá, Eric, toma isqueira Calma, calma, calma Calma, calma Calma Já sei o que você me contou JV, eu lembrei O que? Ah não De que? Ok, não foi isso que eu contei Não foi isso que eu contei Porque não deu 10 Não deu 10 mil Não 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 A Bookcase contou o que pra ele Eu não sei onde fica a minha casa Alguém sabe onde fica a minha casa Eu não contei não, na verdade ele descobri sozinho Falar pra você Foi sozinho O que foi? Não contei, pode perguntar pra ele Eu esqueci Como é que a gente vai mudar essa frase agora, Bookcase? JV Tá aqui, o Eric voltou na falta pro Hulk Não Isso aqui não quebra Olha isso aqui Eric Ele tá superando, ele tava superando já Ele tava superando Ele tava superando Calma, calma, ele tá superando É perigoso isso ai, não faça isso Calma, calma, calma Eu acho que ele melhorou Ui, 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 para com isso Sai, sai Eu tava superando já, Moonquise Calma A Moonquise é doida Moonquise é doida, né Eric Moonquise é doida É, Moonquise que é doida Ou ela parou o tempo Eu parou o tempo galera Ou ela parou o tempo e levou o mundo inteiro embora Eu falei que eu ia O que é que você ia me contar Eric Eu acho que não tem esperança Com o mundo sobrando nos blogs aqui, flutuando Meu Deus, o que que você fez? Eu tô longe ainda Me puxa ai Eu não tô ai É isso aqui Me passa pra cá, me passa pra cá Oi Eric O que aconteceu? O que que você ia me contar? Você por acaso quando quer explodir as coisas Uma entidade possui você Não Porque eu tava sendo possuído Ai eu sonhei Que eu tinha explodido uma casa Mas não sei se era um sonho Eric Eu entendi Eric Você sonhou que tinha explodido uma casa, Eric? Eu sonho Você acordou e te explodiu lá da minha casa Isso, isso, isso Olha eu vou te explicar uma coisa aqui Ele tem a Deixa ele falar, mon Então Eric Eu acho que era mais pra cá aqui Era mais pra cá Era exatamente aqui Exatamente aqui Aqui era a minha casa Sério? Ah Lá em cima Lá em cima Lá em cima Só que tipo mais uns 30 blocos lá em cima Não, 30 não Acho que... Mais 60 vai Um diamante Foi eu que explodi, Jotany? Foi você que explodiu, Eric Eu acho que é a palavra, Jotany Qual a palavra? Não sei também, mas não pode falar a palavra Qual? Jotinha gatão? Quase dragão? Não Quase gatinho, Jotinha bundão? Não, qual que era o segredo da mão? Meu Deus Que ela não toma banho Ah, não era esse, não era o outro Ah, ela vai fugir de novo Tchau, tchau